Seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu. Hoje eu vou falar de um app bem famoso, tanto no meio da garotada, dos jovens e até mesmo dos adultos. É um aplicativo que se chama Duolingo, né? Eu faço vídeos, geralmente mostrando a tela do meu telefone, e um desses vídeos mostrou esse app. Então algumas pessoas viram, pesquisaram e questionaram. Carlos, vale a pena baixar esse aplicativo? Realmente você consegue aprender alguma coisa com ele? Gente, vale a pena baixar esse aplicativo? Você consegue aprender de uma forma bem simples, rápida e objetiva, né? Porque esse aplicativo, ele tem tanto para as pessoas que estão iniciando, para intermediários e avançados, né? Se você é um iniciante, você vai começar a aprender a falar um outro idioma, né? Um idioma que seja da sua escolha, pois o aplicativo tem diversos. Você vai aprender tanto a fala quanto a escrita, de uma forma bem simples, onde você vai ficar ali treinando todos os dias. Claro que você não vai aprender o idioma que você deseja do dia para a noite. E sim, ele é mais para você ter um exercício mesmo no seu cotidiano, no seu dia a dia. Seja indo para o trabalho ou na sua hora de folga, seja na hora do almoço, enfim. Quando você tiver um tempo de folga ali para você vir a praticar. Esse do língua, ele não conta somente com as lições, tem histórias também, onde você consegue entender o que está sendo falado na história depois que você começa a aprender o idioma, tá? Bom, eu escolhi a língua tanto espanhol quanto inglês, mas o espanhol eu comecei a deixar de lado um pouquinho, porque eu vejo que o espanhol, na minha opinião, é um pouco mais difícil aprender o espanhol do que o inglês. Bom, todo mundo pensa, o espanhol é mais fácil, porque ele parece muito com o português. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Na minha opinião, o inglês está sendo mais fácil. O espanhol, pelo fato de ser muito parecido, às vezes você se perde, né? Então, ou seja, o inglês, pelo fato de ser completamente diferente à linguagem, então ali você parece que consegue absorver um pouco melhor, tá? Minha opinião, tá, gente? Mas tem gente que consegue se adaptar melhor a um outro idioma, tá bom? Bom, vou mostrar para vocês um pouquinho o aplicativo, para vocês verem onde que eu já estou, tá bom? Bom, depois que entrar aqui, né? Bom, o idioma que eu escolhi aqui foi o inglês americano. Então aqui, gente, eu tenho uma ofensiva de 634. O que é uma ofensiva? É que todos os dias você tem que estar fazendo uma lição, tá? Você não pode perder essa ofensiva. Assim, você cria um compromisso com o aplicativo. E também cria um compromisso com você para estar desenvolvendo um pouco melhor aí, tanto a sua pronúncia quanto a sua escrita, tá? Então aqui tem 634 dias que eu estou treinando. Aqui eu já consegui completar todos esses que estão em amarelo. Eu consegui completar todas as tarefas de cada bloquinho, tá? Então, ou seja, tá? Vamos descendo aqui para vocês verem aqui até onde eu consegui completar, certo? Bom, até aqui eu completei, tá, gente? Aí vocês pensam, ele só fez isso aqui? Não, tem historinha também, tá, gente? A historinha aqui, quando você clica. E aqui eu já completei essas historinhas aqui também, ó. Tá? Todas que estão em amarelo, eu já consegui completar. Ok? E é bem interessante, tá, gente? Deixa eu colocar uma aqui para vocês verem. Lucy e os dinossauros. Lucy and the dinosaurs. Bom, Lucy e os dinossauros. Lucy opens her apartment door. Né? E assim por diante. E aqui vocês também, vai ter outras tarefas aqui. Então, ou seja, é muito válido para que você venha aprender tanto a escrita quanto um outro idioma, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui num que eu já fiz, tá, gente? Só para vocês verem como que é. Ok? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ok? Vamos continuar. Escreva em inglês. Não. Não. Você está bem-vindo. Nós estamos bem-vindo. Nós estamos bem-vindo. Nós estamos bem-vindo. Nós estamos bem-vindo. Tá vendo? De nada. Hello, Julian. Tá vendo? Você consegue aprender de uma forma simples. Thank you, Paulo. Thank you, Paulo. Obrigado, Paulo. Yes, calf. Com açúcar, por favor. Sugar é açúcar. Please, por favor. With, com. With milk. With milk. Com leite. With milk. Bom, e assim, gente, vocês vão conseguindo aprender de uma forma bem simples e diferenciada. Tá vendo aí? Não é nada muito difícil, não. Ok? Bom, o vídeo foi esse aí. Espero muito poder ajudar vocês de certa forma. E a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.